Bom, aqui nós temos uma cisterna de 6 mil litros, pega toda essa área aqui, se quiser ver a profundidade aqui, ela foi projetada para coletar água de churro, ela já tem aqui a entrada, vai aceitar um tempo de 100 mil litros, perfeito? E da onde vem essa água? Tem a calha aqui, é fazer um filtro, colocando um Y de tal maneira que esse Y evidentemente vai ser de 100 e depois a gente coloca a garrafa PET uma encaixada na outra, de tal maneira que a gente possa ver o resíduo chegando aqui. Na realidade o Y vai ficar desse jeito, bem lá em cima, de tal maneira que ele saia daqui, seja sustentado por essa base e vai bater aqui e daqui jogar para a cisterna. Como é que vai funcionar isso aqui? Essas garrafas aqui vão receber a primeira água e aqui como é transparente a gente vai ver as folhas tudo e ter condição de limpar. A gente vai ser só encaixada e vai passar por aqui até lá no fundo. Então quando essa coluna estiver totalmente cheia...